Clevelândia decretou o look down com o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços do município a partir da zero hora do último sábado, vigorando até o próximo domingo. O aumento expressivo em números de casos e mortes por covid-19 foi a razão da prefeita Rafaela Lózzi decretar o fechamento das atividades econômicas do município. Nós sofremos sim com as dificuldades, com a falta de cilindros, porque nós não estávamos preparados nem Clevelândia, nem o Paraná inteiro, nem o Brasil com esse surto, com esse alto índice de casos positivados, esse colapso grande, essa demanda desse fluxo no hospital, no posto de saúde e realmente eu acho que ninguém estava preparado diante desta pandemia. Para evitar novas crises de abastecimento de oxigênio, por exemplo, para as unidades de saúde, o município em parceria com Mariópolis investiu 327 mil reais em uma usina de oxigênio, que funcionará em Clevelândia a partir do final do mês. Nós já prevendo esta demanda grande, nós entramos em contato com o prefeito Mário e ele se colocou à disposição para comprarmos em parceria para que suprisse Clevelândia e Mariópolis nessa demanda de oxigênio. As imagens e fotografias de covas sendo abertas nos cemitérios de Clevelândia, extraídas de um contexto, realmente assustam. E a prefeitura faz um apelo neste momento para que se evitem fake news e principalmente informações que muitas vezes não correspondem à verdade. Elas não ajudam e só agravam ainda mais a crise que o município atravessa. Infelizmente, abrir covas e enterrar as pessoas é algo que a gestão pública não gostaria de fazer, mas em decorrência dos números de óbito dos últimos dias foi inevitável. E tem toda uma logística também disso, haja visto que são corpos com altamente risco em razão da contaminação. Outros boatos em torno de oxigênio, que a própria prefeita já até colocou, que houve uma falta de cilindros, mas que isso tão rapidamente foi reposto e até o município já tinha feito uma aquisição de uma usina de produção de oxigênio. Então, as informações que são colocadas para a população, a fonte tem que ser levada muito a sério. Ou seja, da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, do gabinete da prefeita, porque infelizmente a fake news e os boatos e as pessoas mal intencionadas, infelizmente, nesse momento tão grave ainda existem e acabam atrapalhando o serviço nosso. Os que descumprirem as medidas estabelecidas no decreto, pagarão multa que varia de R$ 300 a R$ 1.200 em caso de pessoa física e de R$ 800 a R$ 10 mil em caso de empresas. A gente pede o isolamento social, que as pessoas façam a sua tarefa de casa. Como diz o governador, não é a minha assinatura, não é um decreto que vai salvar vidas, e sim a consciência de cada cidadão clevelandense.